Oi suas feias! Oi seus feios! E solta a vinheta! Deixa o seu like rapaz, viadas feias! Isso que é música boa dos anos 80 aí rapaz! Por isso que eu digo se inscreva que eu tô sendo obrigada! Gente, sejam bem-vindos para o nosso novo canal! Marinalpa, Marinalva e Maricata! Maricata, não é Maritata, tá? Maritata, olha que é Maritata! Maritata, Maritata! Gente, esse é o primeiro vídeo e a Yasmin é nossa mãe, eu sou filha e a Helena... E a Helena é a filha mais nova, a Helena tem 2 anos, eu tenho 5 anos e ela tem 20 anos! Mentira que eu tenho 30 anos! É, eu tenho 30 anos, tem que ser bem velho! Então, tá vendo aqui meus cabelos brancos? É de estresse com essa rapaziada aqui, ó! Nossa filha, minha irmã nasceu bem melhor do que nós, né? Com cabelo normal, nós não, né? Então, bora lá! E hoje o dia é dia da faxina! E da panhadeira, né? Bora lá, começar! Uhul, deixa o seu like! Ai, ai, que essa vida! Que, ai! Minha filha, a minha filha já até acordou! Ai, Jesus Cristo, deixa eu botar esse casado aqui! Deixa eu botar esse casado aqui! Ai, amém, aleluia! Deixa eu acordar outra ali, que é uma preguiçosa! Nossa, Marinalda, Marivá! Ah, não, não sei nem mais o nome da minha filha! Ô Marinalda! Não, Marinalda, quem é meu? Ô Marinalda! É Marinalda? Marinalda? Marivalna? Marivalna? Ô Marivalna! Ô Marinalva! Ô Marinalva! Ei, mãe! Tu não olha aqui, tu não grita comigo e a gente não bateu no chinelo! O que é que tu quer, mãe? Ai, os vizinhos, ó, é sete horas da manhã, eu vou tendo sol, mãe! Vai dar um xingão neles, mãe! Xinga eles! Olha só! Eu vou no mercado, tá? Tá! Eu vou no mercado, no atacadão, quando eu botei, eu soube nessa casa limpa! Não quero ninguém dormir! Tu tá me ouvindo, Marival? Marinalva! Ai, não sei nem teu nome, Maritata! Olha esses nomes, eu tinha no canudo dos mercados! Tá, mãe, nós vamos arrumar! Tá, então, o trânsito já arrumar que eu vou no atacadão! Tá, então, agora eu tenho que... Aí, eu tenho que ir nessa casa, meu Deus! Meu Deus! Ai, você apagou! Tem que arrumar toda essa casa Mas que raiva que eu venho da minha mãe Odeio ela Odeio Odeio Ui barulho da escada Ela tá chegando Oi mãe Oi filha Tu não arrumou nem na minha casa Ainda bem que eu não fui na casa da cada um Ainda bem Olha que eu esqueci o dinheiro aqui Ainda um Mãe não vai agora Me ajuda a arrumar a casa M A O T Eu vou ser perto não contigo Por favor Tá então só vou aliviar Porque eu tenho que pegar a mercaderia pro mercado Nosso mercadinho né Pega esse celular que eu vou te ligar Daqui a pouco tá Que vai ser na hora que eu tava chegando com a mercaderia Pra te fazer a tarde e ó Mandar ver Tá me ouvindo? Horas depois Trilililí Trililí Alô Poxa tô chegando aí Pobre a porta agora Do filho Que essa casa tá já arrumada Eu não quero um fio de cabelo Tá eu limpei tudinho Mas eu vou limpeza Mas eu vou limpeza Mas eu vou fazer bagunça Não tô nem E as pontas de um certo é bagunça Rapidão Vamos, vamos Cheguei Oi mãe Já trouxe a mercadoria né Já comprei a coisa? Eu sou a trouxe a mercadoria Que não dá pra não Que esquece o nego É caro mãe É caro mãe Ai mãe Chorando Chata O teu chão não tem uma de chata Chata Doreca Aaaaaaah Aaaaaaaaaa Aaaaaa 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 Ai essa guria é minha oca Queee Aaaaaa 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 Aaaa Aaaaaa A próxima vez que eu tô brigar com ela Vou matar a camisa Tanto a minha Má dá Má 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 Eee Opa Opa Má 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 Pariu Míba Tu quer aquilo que dali? A mão não vai pegar Deixa eu pegar Peraí mam A mão não tá pegando Queee Queee O que é isso? O que é que eu pego a? Olha aí Eu falei A mão Filha Filha Que filho? A Marinhava 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 Vou no banheiro Filha, nós vamos lá na tua tia agora